O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, disse nesta quinta-feira, após chegar à Argentina, onde deve receber status de refugiado, que se sente forte e animado e que está no país para continuar lutando pelos mais humildes. Morales, que deixou a Bolívia em 11 de novembro pressionado pelas Forças Armadas para deixar a presidência, ficou por quase um mês no México, onde tinha recebido o asilo. Depois de passar alguns dias em Cuba, o político e líder cocaleiro desembarcou no aeroporto internacional de Ezeiza, na região metropolitana de Buenos Aires, e não passou pelo terminal de passageiros. Segundo o Ministério das Relações Exteriores argentino, Evo foi ao país para ficar. O próprio Evo se pronunciou no Twitter. Há um mês cheguei ao México, um país irmão, que nos salvou a vida. Fiquei triste e devastado. Agora cheguei à Argentina para continuar lutando pelos mais humildes e para unir a pátria grande. Estou forte e animado. Agradeço ao México e à Argentina por todo o apoio e solidariedade. A chegada de Evo ao país, onde seus filhos vivem desde o final de novembro, aconteceu dois dias depois de o peronista Alberto Fernandes assumir a presidência da Argentina, sucedendo Maurício Macri.